Glória a Deus! Quem sobe de levador, chega lá em cima, não sobe para o que vai! É, eu tenho... Aí você só vem a descer, vai quando você sobe de uma garganta! Oh, aleluia! Glória a Deus! Senhoras e senhores, Senhoras e senhores! Glória a Deus! Glória a Deus! Que Deus sobe de amor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Chega! É... Nós estamos olhando para o Obreiro! Estão falando para mim também! Escola de Obreiro, meu Jesus! Essa balada eu estou comendo primeiro! Eu tenho discípulos da Escola Dominical... Aleluia! E eu acho que ganhei ela muitas vezes! No novo tempo da Senhora de Deus! Glória a Deus! Aleluia! Diante desse ministério maravilhoso! É, pensa de Deus! O que é que eu vou dar início? Então, você disse a Deus! Quem que estou eu? Não, não, não! Quem me incomoda eu vou lá e eu falo com o espelho! Fala com o espelho! Mostra quem você é! Mostra a tua cara ali! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Talvez... Obreiro criticando... José disse para Deus! Se Deus estava mandando... Meu pai dizia... Meu pai falava sempre isso... Quando você prepara um obreiro... Quando você prepara um obreiro... Você vai chamar um obreiro para consagrar... Se o obreiro fizer festa... Não vai pegar para Deus! Se o obreiro falar que vai fazer um armoso... Quando você vai comemorar... Sai fora! Se o obreiro vai fazer um churrasco... Fui a Deus! Porque isso aqui é luta! É dor! É choro! É gostoso! Sai a luta! Glória a Deus! Glória a Deus! É dificuldade... Jesus disse... No mundo... Vocês não tem a ofensão... Mas ele também disse... Eu venci... E vocês... Glória a Deus! Aleluia! É luta! Com certeza... Você vai vencer... Em nome de Jesus Cristo... A vitória é nossa... Em nome de Jesus Cristo... Em nome de Jesus Cristo... Aleluia! Nosso tempo secreto é difícil... E os irmãos daí... Sabem disso que nós passamos... Vamos com bullying... É? Obrigado.